Algo que me chamou a atenção também, Frossá, nesses dois jogos, antes da gente partir para falar um pouco de janela de transferências do Galo, foram alguns erros que, não vou dizer nem erros, mas alguns comportamentos no ataque, quando o time tinha a bola, que me chamaram um pouco a atenção. Principalmente contra o esporte, que foi o jogo mais atípico do Atlético. O Atlético Milito é um treinador que gosta muito de fazer aquela chamada associação, triangular com o lateral, o ala, o atacante, o meia, triangular bastante na entrada da área. E o Atlético teve dificuldade para fazer isso, tanto é que, na hora, eu até brinquei com a minha namorada, estava conversando com ela no WhatsApp, falei, pô, o Atlético está precisando fazer isso, pô, gol do Paulinho fazendo literalmente isso, que foi o gol anulado. Eu acho que o Atlético teve esse comportamento nesses dois jogos também, e acho que no jogo contra o esporte passa muito pelo fator de não ter o Hulk. E apesar de nós, e não é nenhum demérito do time jogar diferente quando não tem o principal jogador, é o Hulk, é o craque do time, tudo bem. Com o Milito, o time tem jogado, na minha opinião, o time tem capacidade para jogar melhor sem o Hulk do que era com o Filipão, mas o fator Hulk pesou também, principalmente contra o esporte. Você vê que talvez o Milito poderia arriscar mais? Na minha opinião, sim, mas eu queria saber de você. Acho que o lugar para ele arriscar mais seria mais no ataque do que lá atrás, quando não tem o Hulk. Às vezes ele fazia algo diferente lá na frente, deixa lá atrás organizadinho, faz algo diferente lá na frente, já que você não tem o Hulk. Eu, pelo menos, penso assim. Cara, eu acho que sim, eu acho que, eu concordo com você, mas acho que isso passa muito por treinar alternativas, né? E ele teve pouco tempo, é verdade que ele agora, com a paralisação do brasileiro, ele teve um tempo maior para treinar, mas ao longo do ano eu acho que ele vai percebendo um pouco mais de alternativas ofensivas ali. Mas assim, eu também acho que o Atlético não conseguiu fazer esse tipo de jogado de associação nos dois jogos, contra o Peñarol e contra o Esporte, mas acho que passa muito pelo que você disse, sim. Um jogo contra o Peñarol não fez porque o Peñarol não deixou, simplesmente não deixou. Ficou muito, né? Para analisar, taticamente, o time do Atlético, o que ele faz contra adversários que marcam dentro de uma normalidade? Ele coloca muita gente no centro do gramado, povoa o centro do gramado, o Hulk, Paulinho, o Zarate, o Zanário, o próprio Alan Franco, muita gente de qualidade, para fixar zagueiro, para atrair a marcação por ali e abrir espaço para os dois alas jogarem. É muito claro que o Atlético já fez vários gols assim, né? A jogadinha que o Hulk puxa dois marcadores no meio, faz o pivô, dá no Scarpa na direita e o Scarpa faz o gol. A gente já viu pelo menos dois, três gols do Atlético exatamente iguais. O mesmo vale para o Arana na esquerda, ele toda hora está na linha de fundo. Contra o Peñarol não deu para fazer isso porque tinha o pessoal que fechava o funil da área ali, né? O meio de campo estava muito empobrado, mas também tinha marcador aberto, um colado nadando, um colado no Scarpa, é. De ponta a ponta. De ponta a ponta, exatamente, impressionante ali como fechou o Peñarol. E no jogo contra o Sport, cara, eu acho que passa muito pela ausência do Hulk e pela noite ruim do Vargas, assim. O Vargas é um jogador que tem muita qualidade para sair da área, para pisar na bola, para dar uma opção, para fazer uma jogada de um dois, para jogar como meia em alguns momentos. Ele chegou a entrar como meia já, né, no jogo anterior aí, não vou lembrar qual exatamente, mas entrou de dez ali na partida. Foi. Então, assim, acho que foi contra o próprio Peñarol, não vou lembrar do outro. É, não sei se... Eu estou na cabeça que foi no empate contra o Fluminense, mas acho que não foi não, foi contra o Peñarol mesmo, né? É, acho que foi contra o Peñarol, porque no Fluminense ele entra de atacante mesmo. De atacante, né? De atacante, né? É, eu acho que foi contra o Peñarol, mas enfim. O Vargas tem essa qualidade, mas estava muito abaixo, assim, nesse jogo, né, nesse jogo contra o Sport. Então, ele não conseguiu fazer esse tipo de jogada de tabela, dar opção e fazer uma triangulação ali para deixar uma linha de marcação para trás. O Vargas tem uma característica muito clara de, às vezes, segurar um pouco mais a bola na tentativa de deixar um, dois marcadores para trás e abrir campo para o time jogar. Ele fazia isso muito bem contra o Sport. Ele fez muito mal, errou todas ou praticamente todas as jogadas nesse sentido. Então, sim, o Hulk faz muita falta, porque ele, por ser o Hulk, ele já atrai mais marcadores, abre espaço para os companheiros. Eu acho até, e já fiz essa pergunta para ele, para o próprio Milito, que esse jejum de gols dele tem muito a ver com essa função tática que ele tem feito, né? De jogar mais de costas, jogar fora da área, jogar, às vezes, segurando dois, três zagueiros. Mas o Scarpa tem jogado mais por causa disso. O próprio Paulinho tem jogado mais por causa disso. Então, assim, eu acho que faz parte, mas em breve ele vai voltar a fazer gols, não tenho dúvida disso. Mas a ausência do Hulk, aliada à noite ruim do Vargas, eu acho que ajuda a explicar, mas concordo com você. Numa noite em que o time não consegue triangular, não consegue jogar ofensivamente como se propõe a fazer sempre, eu acho que tem que ter alguma alternativa. E eu acho que, a gente deve fazer um gancho aqui para a gente entrar no próximo assunto, até o elenco tem que te dar opções para isso, né? Quando você tem um adversário muito fechado, você precisa ter, por exemplo, um cara que rompe linha, né? Um cara que é driblador, um cara de um contra um. E o Atlético, talvez, o único jogador que tenha essa característica seja o Alisson, né? Que é garoto, está começando a carreira, joga pela direita, até entrou no jogo, mas entrou meio apagado ali, na minha opinião, meio sonolento. Na esquerda não tem ninguém, o Guarana não é um jogador de um contra um, é muito agressivo, é muito bom jogador, finaliza, cruza na área. Mas não é um jogador para driblar, não é o que era o Keno, por exemplo, no Galo campeão brasileiro. Então, eu acho que o elenco faltam características nesse sentido, assim, o Palácio está começando agora, teve os primeiros minutos contra o esporte, vamos ver se é um jogador nesse perfil, mas joga também prioritariamente pela direita. Se eu tenho uma caneta de diretoria de futebol do Atlético, eu vou atrás de um jogador ofensivo, driblador, agudo, especialmente que jogue pelo lado esquerdo, ponta pelo lado esquerdo.